Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo um jogo novo aqui no canal, galera, White Noise 2. Tô aqui com o mano Rafa e o mano Mafio, e aí galera? Qual é o Venom? É, fala aí pessoal. Beleza, vamos partir pro jogo? Bora. Vamos partir pro jogo, Jovem. Beleza, isso aqui é tipo o estilo Dead by Daylight, mano. É, mano. Só que ao invés de a gente desbloquear o gerador, a gente tem que achar umas folhas do Slender, mano. É tipo isso, é uma fita. A gente é investigador. Beleza. Já começou já, hein. Nossa, eu sou do hospital, velho. Olha eu com o chapeuzinho de Papai Noel, eu sou um duende. Olha eu com o boné, olha eu com o boné. Tá. Beleza. Cadê o Rafa? Eu tô aqui, o Rafa tá lá. Ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Esse aqui é o Rafa. O Rafa tá pra cá, Veno, tá pra cá, ó. Olha ele aqui, ó. Ah, beleza, beleza. Vai lá, vai lá, puxa o bonde, puxa o bonde. Ali, pra trás, pra trás, eu não vi. Corre, 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 corre. Só corre, Veno, só corre. Eu nem vi o bicho, mano. Ai, meu Deus. Cadê? Mira nele, mira nele. Aí, foi, beleza. Ele teleportou. Ô, Veno, é o seguinte. Tu tem que olhar pra ele e sair correndo, pra tu botar a lanterna na cara dele, tá ligado? Beleza, isso aqui é o quê? É uma bateria pra lanterna. Bateria pra lanterna. Tá ligado a rodinha ali da lanterna, o F? Ela vai acabar depois de um tempo. Ah, beleza. A bateria serve pra recarregar. Beleza, beleza. O R é a bússola. Você aperta o R, ele mostra onde a quita tá. R. O G, é, R de rato. Tá. O G, você dá um grito. Aí, tipo, você vê o teu amigo através da parede, tá ligado? Onde é que ele tá. Beleza. E o Q, ele tá com uma lanterna dessa daqui, ó. Tipo, um... Vai lá, galera. Queixo bonde aí, vocês que sabem. Tamo indo, tamo indo. Calma. É que tem que ir devagarzinho. É pra cá. Tá pra cá o babula. Tá mesmo. Beleza. A bússolazinha tá ficando completa que a gente tá chegando perto, né? É. Não, a bússolazinha completa, ela tem um tempo pra você usar. Nasceu? Não. Fica atento, fica atento, fica atento. Eu acho que ele tá por aqui. Como que é a folha? É um neo aparelho, é uma fita. Achei, galera. Ele tá aqui, ele tá aqui, Veno. Ele tá aqui, Veno. Vamos tacar na cara dele, então. Achei, achei. Não, não sai correndo, não sai correndo. Se segue através da parede, procura através da parede aí. Caraca, eu fiquei pra tacar a folha, mas eu meti o pé. Vem, foge, foge. Eu já ataquei, já. Ele vai sumir, ele vai sumir. Beleza. Vamos voltar lá com o Rafa. Caraca, a gente tá longe do Rafa, mano. Ah, achei um totem aqui, que eu não sei pra que que é, velho. Ah, o totem é pra impedir dele. Então, mas se ficar nós três juntos, tacar a lanterna na cara dele não resulta, não? Nossa, olha o Rafa aqui, olha o Rafa aqui, Veno. Ué, ele tá aí embaixo? Tá. Beleza, beleza, beleza. Ali, a fita ali. Pega lá, Veno. Deixa eu ver como é que é. Nossa, acabou minha lanterna, mano. A escritura desligou. Cadê a fita, Rafa? Tô botando o totem, rápido. Aí ela vai me pegar, ela vai me pegar. Cadê a fita, Rafa? Tá ali, tá atrás, tá ali, tá ali. Tem que voltar? Tá aqui dentro desse cômodo aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, tá vendo aquele valor vermelho? Ah, beleza. São oito? São oito. Caraca, eu salvei demais, hein, velho. Botei o totem na hora. O totem expulso o monstro? É. Caraca, galera, olha só, vira pra aqui, Rafa. Olha o tamanho da lanterna do Rafa, mano. É, velho. Um troço redondo, gigante, Rafa. É, mano. Aqui é porque eu tenho medo do escuro. Ah, tá. Achei que fosse outra coisa. Opa. Opa, já tô ouvindo a fita, você tá ouvindo? A gente tem duas fitas, então? É pra cá, é pra cá onde eu tô. Ai, meu Deus, pra quê? Ilumina ele, ilumina ele, por favor. Poste, poste, poste ele. Ah, beleza. Quando o cara é capturado, só tacar uma lanterna na cara dele. Só você aproximar dele. Você tem duas chances. Na terceira, você já morre. É. Beleza, beleza, beleza. Eu acho que tá pra cá, Rafa. A pilha. Olha lá. Deixa eu dar um R aqui. Aqui, aqui. Tá pra cá, tá pra cá. Aí. Cadê você? Dá um grito aí. Ele tá aqui pra trás. Olha lá, olha lá, olha lá, vamos lá. Ah, beleza, beleza. Não, mas tem um aqui, cara. Eu também tô escutando fita aqui. Vem cá, vem cá. Não, tá aqui, velho. Não, tem outro aqui. Ah, não. Isso daqui é a madriga dele. Tá vendo aquelas madrigas dele? Ah, isso aqui, se a gente passar, sabe o que acontece? Nada. É que você desarma ela clicando. Cadê? Vamos lá no Mafio, chega aí. Vocês estão me deixando sozinha. Eu tô ficando cauteloso aqui. Tô com medo, velho. Olha, pega a fita, Mafio. Vem pra cá. Eu não tô achando a fita. Eu tô caçando ela. Grita de novo aí, Mafio. Olha ele lá, tá vendo? O grito é o G. É o G. Só que o monstro também vê quando você grita. Ah, ele tá aqui, Rafa, eu acho. Ah, não. Sei lá. Meu Deus, corre. Vai na frente, não conhece o mapa, mano. Achei, achei a fita, achei a fita. Ó, tá aqui, dá esse bagulho aqui, tá vendo? Cheguei a fita, galera. Eu acho que preciso de pilha, mano. Atrás, atrás, atrás. Meu Deus, tô escutando, velho. Eu acho que eu preciso de pilha, mano. A minha lanterna acabou a pilha muito rápido, aquela é muito grande. Caraca, aqui não tem saída, aqui não tem saída. Aqui, aqui, aqui. O Mafio viu que... Cadê vocês parados, maldito? Eu tô caçando vocês. Cadê você? Grita, viu? Eu gritei. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Como é que eu chego aí? Ó, eu tô aqui, ó. Nossa, olha o tamanho desse coração, mano. Ele tá atrás. Ah. Não chega perto dele, não. Esse tipo, esse tipo de coisa, é coisa ruim. Se você ficar olhando pra ela, você fica insano. Ah, beleza, beleza. Eu fiquei mesmo. Lelo, corre. Vem cá. Ah, ele tá atrás de tu, Rafa. Ai, meu Deus. Ai. Corre. Corre. Corre, corre. Corre, queima ele. Opa, moleque. Especa do patrono, moleque. Meu Deus, meu Deus. Ó o Fio não ficando maluco. Tô mesmo, como é que tu sabe? Olha pro alto, olha pro alto. Eu tô ficando insano. Cadê? É, é. Vamos achar agora. Pra... Mano, eu tô insano, eu tô insano. Que jogo maldito, velho. Muito doido, hein, velho? Tá pra cá, tá pra cá. Mano, esse jogo dá muito susto. Dá, velho. Ih, esses flera aí. É o quê? É o quê? Taca também, pô. Taca, fica taca. Sempre que carregar, taca aí. Beleza. O monstro fica cego com o flera também. Aí, tô ouvindo, ó. Tá pra cá, tá pra cá. Também, tá pra cá, tá pra cá. E o telefone tocando ali? Não, até pegadinha. Cadê esse negócio? Não sei, velho. Ih, não. Não é pra cá, não. É pra cá, é pro outro lado. Cadê vocês? Cadê vocês? É, achei. Tá pra aí. Tá pra aí. Eu não vejo você tá mesmo. Ah, era? Eu tava com medo, velho. Tá, faltam seis fitas. A gente só pegou duas mesmo? Só. Só. Ah! Vai, corre, 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 corre. Acho que esse daí é ilusão, mano. Mas não deixa eu pegar, não. Ai. Meu Deus. Ai, ele me pegou. Ele me pegou. Onde que eu vou ver, não? Onde que eu vou ver? Vai, deixa eu ver, não ali. Caraca, velho. Fiquei maluco. Calma, calma. Eu também tô maluco. Ai, meu Deus. Vai acabar minha lanterna. Vai acabar minha lanterna. Cadê? Procura bateria nas mesas. Ali, eu achei uma bateria aqui. Vem cá. Peguei uma. Peguei uma aqui. Eu tô aqui, ó. Calma, gritei, gritei. Eu tô aqui, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cheguei na minha direção aí, que tem uma bateria aqui. Eu nem te vi mais, mano. Vou gritar agora. Joga com ele, ó. Tá. Ele tá aqui, ele tá aqui. Esse sangue que tá em mim é por quê? É porque ele já te pegou uma vez, eu acho. Ah, ele passou por mim. Ele tá indo pra aí, ele tá indo pra aí. Corre. Ai, meu Deus. Tá aqui, rapaz. Corre, 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 corre. Tô sem corrida, tô sem corrida. Ah, dá um, mano. Fui capturado. Pegou rápido. Tô chegando. Botei a batera nele. Tô chegando. Beleza. Beleza. Flair. Cadê a bateria aí? Aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Aqui, aqui, pega aí. Tá, vamos andar logo, velho. É, tá pra cá. Tá dentro desse banheiro aqui, mano. Beleza, beleza. Caraca, velho. Tem seis fitas aí, mano. Tem, velho. Aqui, a fita aqui em cima. Caraca, esse sangue aqui tá ruim, mano. Tá, velho. Fica ruim de ver. Minha visão tá preta e branca ainda. Tá. É, já tem uns cinco. Três, quer dizer. Eu tô ouvindo a outra. Eu tô ouvindo a outra. Eu também tô ouvindo, mano. Eu também tô ouvindo a outra. Tá em cima, ó. Eu acho que é aqui nessa porta aqui. Ah, esse negocinho aqui. Acho que essas coisas não abrem, não. Era armadilha? Era, era armadilha. Cadê? Usa a bússola aí pra procurar outra, então. Eu tô sem bússola agora. Beleza, R. Tá pra onde, velho? Tá pra onde? Peraí. Ela some? Não, ela fica mostrando na direção. Tem que olhar rápido. Tem que olhar rápido. Aqui, ai, meu Deus. Como é que é que é, mano? Mafio, volta aí. Mafio, volta aí. Eu tô ouvindo o grip. É, Mafio, vê onde eu tô. Aí, ele tá nessa direção que você tá indo aí, velho. Não, volta aqui, ó, cabeçudo. Caraca, grita de novo, velho. Beleza. Ah, já é boa. Eu não tô chutando nada. Cara, isso aqui é muito grande. Isso aqui é o quê? Um hospício, mano? É, velho. É um hospital. Tô louco. O bagulho nosso. Tô me dando cabida. Tô vendo com o seu chapéuzinho de duende. Tipo outileste, mano. Ó, já tô ouvindo, já tô ouvindo. Como é que desliga a lanterna, Rafael? É F. É F. Quando você desliga, você não vê por ali. Mas o cara também fica difícil de achar. Tá aqui atrás, 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 corre! Ai, meu Deus, vai pegar. Vai pegar, vai pegar. Ai, meu Deus! Rafi encontrou uma fita. Não, ele já coisou já, mano. Grita uma fita. O quê? Aí, tá pra cá, tá pra cá a outra fita. Vem cá. É, tá pra cá mesmo. Vambora, galera. Tô com medo. Caraca, vocês já pegaram as oito fitas? Não, já, já pegamos já. Só que a gente morreu. Morreu pro último segundo. Não, no meu. Ai, caralho. Esse jogo é muito difícil, cara. Cadê? Pra onde é que é agora? Quem tem bússola aí? Pra cá, pra esquerda. Pra cá, pra cá. Então vamos seguir uma fio, Vennon. Tá. Eu acho que é pra cá e pra direita. É infinito esse flare? É. É. É aqui mesmo. Ah, tô ouvindo, tô ouvindo. Tem estamina pra correr? Tem. Onde marca? Ah, mano. Ô, Vennon, tá vendo aquele negócio ali? Não. Não marca, não. É aleatório. Esse coração, tua. É. Não olha praquilo. Beleza. Nossa, acho que o bicho tá atrás da gente. Eu também acho. Ah, ele tá aqui atrás mesmo, rapaz. Achei a fita, achei a fita, achei a fita. Ah, ele vai me pegar. Pega, pega, vamos embora. Pegou, pegou? Me pegou. Ai, meu Deus. Não, sumiu. Acho que era ilusão, mano. Ele bota umas ilusões dessas de vez em quando. É. Meu Deus, velho. Vamos lá, Vennoninho, duende. Cadê? Tá pra cá, mano. Sai por essa porta aqui. Vem cá, gente. Que você? Aqui. Ah, tô vendo, tô vendo. Yeah. Não olha, não olha. Não pode olhar, mano. Mano, com a vida preta e branca, eu dei cachorro médio. Eu acho que se passar só do lado, já deixa insano. Eu consigo te usar um bagulho? Eu tenho um penkiller. Não. Acho que não. Acho que o monstro tá atrás da gente, galera. Também tô escutando passos. É pra aqui, pra cá. Vem, 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 rápido. Vai vendo, vai vendo. Tão me seguindo? Tô. Vai. Ah, então continua, então continua. Ele corre muito pouquinho. Corre. A bateria da sua lanterna tá baixa. A minha também tá, mano. Por isso que eu tô economizando. Aqui, eu tô aqui. Meu Deus, tá tudo muito escuro. Vou pegar um flash. Eu sei. Tá aqui o bagulho pra esse lado aqui, ó. É aqui, é aqui. Ah, peguei. Cara, faltou duas fita. Boa, moleque. É pra cá. Aí, quando pegar as outras fitas, abre alguma porta? Abre um totem. A gente tem que ir num totem. Eu não cheguei nessa parte. Tá, mas eu tô te vendo, não, Rafa. Eu também não tô te vendo, não. A gente tá pra cá, aqui, ó. Mano, o monstro tá aqui, o monstro tá aqui. Meu Deus. Caraca, tem que passar. É pro outro lado, Rafa. Tô morto, tô morto. É pro outro lado. Morreu mesmo? Morri, morri. Ai, meu Deus. Mas, galera, calma aí que eu vou assombrar vocês agora. Maldito. É, ele vira um fantasminha, velho. Ih, ele tá ali. Aqui, ele aqui. Igual um... Oi, galera. Sai fora, maldito. Ali, vai, 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 vai. Eu vou ajudar vocês a procurar a fita, mano. Vai, fantasminha do Rafa. Ele morto no chão aqui, velho. Atrás de tudo. Ai, meu cu. É, pra frente aqui. Eu acho que é. É por aqui, ó. É pra cá. Eu preciso de urgente bateria. Também, velho. Pra cá, galera. Tô procurando bateria pra vocês também. Vou jogar um flare. Grita aí, grita aí. Peguei a fita já. Tem bateria aqui. Grita aí, Veno. Tem bateria aqui não, mano. Velho, por que tu corre muito mais que eu? Eu fico apertando o shift. Aí, a outra bateria tá aqui pra frente aqui, hein. Vai ficar junto, velho. Se o bicho não aparecer, a gente vai morrer igual. É o Rafa. Pois é, mano. Tô seguindo o Rafa, velho. É pra cá, tá pra cá. Usa o bagulho de vocês também. Eu tô procurando bateria pro Veno. Tá. Eu também tô sem bateria. É pra direita aqui. Pra direita, exatamente. Mas pro Veno é melhor porque ele tá vendo, né, velho. Aí, Fler. Tu virou pra onde? Cadê, peraí? Minha bússola tá carregando. Tá. É pra cá, é pra cá. Tá perto. Vamos chegando perto. Tô ouvindo. Boa, Veno. Tô ouvindo já, velho. Beleza. Vamos pegar essa fita logo e meter o pé, mano. Vambora, velho. Caraca, mano. Tamo quase, mano. Primeiro gameplay do Veno e o Veno já vai pegar todas as fitas, ó. É, velho. Porque vocês já jogaram um monte, mano. Não, mas nas nossas a gente perdeu, velho. Ai, não olha, não olha, não olha. Calma que eu tô banindo, tô banindo. Ah, banidor. Ele consegue ajudar o espirituzinho, o casparzinho. É pra cá, galera. Tô ouvindo. Ai, caraca. Vai, 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 vai. Vou lê, agora eu vou morrer, Veno. Corre, corre, corre. Eu pego. Eu não consigo correr. Você pega, pega aí, volta a volta, Veno. Volta, me ajuda. Como é que eu ajudo? Só olha pra ele. Chega perto dele, olhando pra ele. Foi? Foi. Foi, vambora. Nossa, eu tô insano, mano. Pera aí. Calma aí, calma aí. Beleza, beleza. Pra aí, pra aqui, pra cá. Rápido, rápido, rápido. É pra aí mesmo, rápido. Ah, não, é a armadilha, é a armadilha. Maldito. Despertar o R. É em frente, é em frente mesmo. É, tá pra cá, galera. Vem cá. Aqui é pilha, a bateria aqui. Não, é o Ok Toks, daí. Eu não sei o que serve, não. Nossa, mano. Nossa. Eu tô ajudando. Mano, eu tava com a lanterna na cara dele. Mas eu acho que eu tô sem pilha. Ah, é, é verdade. Boa. Tá, vamos. É pra cá, mano. Vamos ver. Agora se ele me pegar, ferrou. Acabou. Tô ouvindo, tô ouvindo. Ai, tá aqui em mim, me pegou. Caraca, brotou na minha frente. Que jogo maldito. Os investigadores foram devorados. O antigo mal desperta. Caraca, mas maneiro. Gostei, gostei, gostei. Galera, se vocês gostaram do vídeo e quiserem ver mais vídeos, mais desse jogo aqui no canal, deixa aquele super like. O Phil e o Rafa também estão trazendo no canal deles. É isso aí, recorde de like, hein. Bate recorde de like aí, galera. 30 mil likes nesse vídeo aqui. Ai, meu Deus. 30 mil, você também é pouco. Pessoal. Vocês têm que ser melhor do que o do Clash Royale. Bate aí, 30 mil. Tá. Pessoal, muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem bem. E aí, tem que ser melhor do que o do Clash Royale. E aí, tem que ser melhor do que o do Clash Royale. E aí, tem que ser melhor do que o do Clash Royale.